Ah, é, lembrei. Mano, tu não quer ir pra Twitch.com lá na França, não? Quando é que vai ser? Daqui a duas semanas. Putz, maria, daqui a duas semanas é foda por causa do meu jogo. Bora, bora pra França, Selbo. Eu, tu, minha mina e Lorena. Eu tenho que ver... Vai estar vários criadores do que é sem pilar. É, não, ia ser legal, é uma boa ideia. Eu vou ver com a minha agenda, eu tenho que ver, porque eu tenho muita coisa marcada pro próximo mês. Julho vai ser... Julho não, agosto, né? Agosto vai ser... Não, é julho. Julho ou agosto, desculpa. É agosto, próximo mês. É julho. É julho, é julho. Julho vai ser pesadíssimo. Julho e agosto são dois meses pra mim. Putz. Você vai, você acha... Vai tentar dar uma olhada? Porque às vezes eu acho que deve ser, tipo, três dias. Eu adoro viajar, eu adoro viajar. Não, e tipo, isso não vai ser uma viagem qualquer, mano. Vai estar várias pessoas do que é sem pilar. Então vai ser a maior resenha maneira, velho. Eu acabei de ver aqui, mano, A passagem tá meio cara, mas não tá, tipo, zilionária. Tá bem carinha, mas dá pra pagar. Não, eu super piro, eu adoro viajar. Mano, fazem... Eu não viajo desde essa pandemia. Faz muito tempo que eu não viajo. E parece que pra França o passaporte é mais de boa, mano. É, eu já fui pra Europa, então é tranquilo. O visto pros Estados Unidos, que é dor de cabeça. Se eu não me engano, pra França... Não, não, não. Eu nunca saí do Brasil. Sério? Caralho, vai ser o seu primeiro viagem internacional? Seria, né? Não sei se vai dar pra fazer ou não. Mas seria top. Porra, seria bem legal. Você vai curtir pra caralho. Vai pensando, vai pensando nessa ideia, hein? Eu queria muito que a gente fosse, velho. Seria top se a gente falasse com o Taser e o Crash também. A gente tinha que ter se planejado antes, né? Eu queria contar uma história triste aqui pra vocês, chat. Eu queria fazer esse apelo, tá? É um apelo do fundo do meu coração pra comover você aí que tá segurando o seu primezinho pensando, não, vou esperar. Não vou dar o meu prime aqui, não. Vou esperar, vou esperar. Eu queria fazer esse apelo, chat. Tem esse cara, mano. Aquelas palavras entraram tão fundo no seu coração que ele só buscou um amor. E ele descobriu uma oportunidade, chat. Ele descobriu que o senhor Filsa Senpai estará simplesmente na Comic Con, na França. E como quem não quer nada, como criador, como criador, ele viu uma fotinha de Filsa Senpai. Deixa eu até botar essa tela maior. Aqui, ó, ó. Olha a fotinha, olha a fotinha, olha a fotinha. Quero levar esse banco pra casa. E ele comentou. Filsa, eu vou pra TwitchCon. Eu já sabia que o Filsa ia pra TwitchCon. Eu falei, eu vou pra TwitchCon em Paris. Vamos tirar uma foto junto, a foto de um milhão de dólares. Você sabe o que Filsa Senpai respondeu, chat? Filsa Senpai respondeu. Eu vou te dar o maior dos abraços. Eles deixam a gente sonhar, chat. Pra vocês aí que acreditam no amor verdadeiro. Pra vocês que também só queriam ser amado. Me ajuda a fazer essa gentidama. Vamos bater a meta de hoje pra levar o Tio Forames pra Paris, chat. Eu vou viajar até do outro lado do mundo agora só pra ganhar o meu abraço, cara. Mais um mês com esse bebê, graças ao QS e MP. E eu acredito, chat. A foto vai ser real, mano. Lembrando, lembrando a todos o momento... Lembrando a todos o momento maravilhoso do encontro de Forever Spreyson e Bruninho Nitz na vida real, né, chat? Iremos proporcionar agora o encontro de Forever Spreyson e o Sr. Filsa Senpai, chat. Lembrando a todos esse momento marcante da história do Minecraft Brasil aí. Forever Spreyson agarrou o Bruninho, carregou ele no colo. Mano, você aí que também só queria ser amado, me ajude a fazer essa gentidama. Vamos levar o Tio Forames pra Paris, chat. Já comprei as passagens, tá bom? Falei com o mozão ontem, ó. Pessoal aí achou que era causada. Quando eu falei que eu ia pra Paris, falaram. Que isso? Isso é caô. Já compramos as passagens. Agora nós tá tentando comprar hospedagem, mano. É real. Ontem, quando eu falei que ia pra Paris, me comentaram no Twitter. Fizeram um post me zoando no Twitter, olha lá, ó. Olha o post que fizeram no Twitter, olha lá, 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 lá. Fizeram o seguinte post no Twitter, ó. Ele não tem visto, ele não tem passagem, ele não tem ingresso pra Twitch Call. Mas ele vai dar um jeito. O primo vem mesmo, que vai. E eu vou dar um jeito mesmo, caralho. Eu vou dar um jeito, eu tenho duas semanas. Eu tenho duas, daqui a duas semanas eu tô em Paris. Eu vou dar um jeito, caralho. Qual foi, Paris? Abre as portas, eu sou um cara maneiro. Quem conhecer alguém que mora em Paris, avisa que eu sou um cara legal pra abrir as portas pra mim, mano. Não é possível que não vão me deixar entrar naquele país, velho. E logo eu, um cara tão sã, trabalhador, né, um cara do bem. Nunca roubei ninguém, nunca vou roubar ninguém de novo. Porra, não é possível, mano. Eu quero ir pra Paris falar com o Neymar, pra ele entrar no QS&P, chat. Me ajuda, amigos. Vamos todos fazer essa Jake Dama. Quem aí tem um Primezada sobrando, mano? Manda o Prime. Bolsoeiras da Pathy, rapaziada. É real, viu? Estamos indo para Paris, amigos. Semana que vem, que vem. Minha mina tá igual um ratinho assim, ó. Um ratinho que comeu açúcar. Tá nervosa, tá desesperada ali, mano. Ela virou a noite procurando coisa barata pra gente. Ela descobriu já a melhor ponte pra gente dormir. Ela já descobriu a melhor ponte pra gente acampar durante a noite. Que ganha milhas, tá? A cada hora que você dorme naquela ponte, você ganha milhas pra pagar a passagem da volta. É incrível. Minha mina é sinistra, meu irmão. Vai ser um encontro muito foda. E o Selbo, vai também? Cara, ainda não sei se o Selbo vai ou não. Eu mandei mensagem lá no grupo do Zap dos meninos aqui do QS&P. Pra ver se eles animam. Vamos ver, né? Vamos fazer acontecer, mano. Forever Spreysson perturbando. Aí, eu vou perturbar muito a Bagueira pessoalmente, chat. Eu já pedi o WhatsApp da Bagueira só pra perturbar ela, mano. Falta agora ela começar a me responder no Zap. Porque por enquanto é só ignorar a braba, mano. Ontem eu perturbei ela falando o que mesmo? Ontem eu tava perturbando ela, velho. Ah, é, tava falando que ela era cara de pau de vir aparecer na live de madrugada, mano. Cara de pau, 5 horas da manhã, ao invés de tá dormindo pra ir trabalhar, no dia seguinte, não. Eu tava vindo aqui assistir meu conteúdo maravilhoso. Eu sei que minha live é boa, né? Eu sou obrigado a concordar que minha live é maravilhosa. Mas, poxa, fui obrigado a dar uma gastada. Nem respondeu o chat. Dá pra acreditar? Zoado, zoado. Caraca aí. E se eu fizer um story pedindo um quassum na padaria na França, meu irmão? Será que vai me dar uma porrada? Será que eu chego na França na padaria e falo... Me vê um quassum! Será que vai me dar uma porrada? Talvez me dê uma porrada, talvez me dê uma porrada. Denoka, obrigado a todos os dois, estamos juntos, cara. Confio em você, vai lá pegar o fioza. Não, veja bem, não é assim também. Foi prometido um abraço, chat. É um abraço, por enquanto é só um abraço. Pode ser que seja um abraço igual o que eu dei no Bruninho. Sabe que o fioza é alto, mano? Qual a altura do fioza, velho? Caraca, ele tem 1,80! O fioza é gigante, mano! Putz, vai ser igual o selbo, velho. Caraca. Eu vou chegar achando que eu tô estourando. Vou colar lá, mano. O fioza vai ser gigante, mano. Porque o selbo, ele não é só alto, mano. Ele é grande. Ele é tipo aqueles físicos de alemão, tá ligado? Cabeçudo, mano. Cabeçudo. Troncudo, forte. Aí não dá, mano. Desse jeito eu vou passar vergonha, velho. Vocês viram a foto que botaram minha do lado do selbo, mano? Eu tô parecendo uma criancinha pedindo autógrafo, velho. Tão pequenininho que eu tô. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma